Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma receita, gente, é um bolo com recheio de abacaxi, então fica ligadinho que eu vou começar a receita. Aqui eu vou colocar quatro ovos, né, que eu tirei, eu tirei aquela melequinha branca que eu detesto, agora aqui eu coloco açúcar, agora aqui eu vou colocar meia xícara de água quente, tá, e uma xícara e meia de farinha de trigo. Aqui eu coloco uma tampinha de baunilha, tá, e aqui eu já vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e vamos bater tudo isso aqui. Bati aqui oito minutinhos, tá, já coloquei aqui nessa forma um desmoldante, tá, em crema, pode ser farinha, manteiga, tá, que você estiver aí pra untar. E coloquei um papel manteiga só no fundo, tá? Pronto, gente, meu forno já tá pré-aquecendo, né, 180 graus, vou levar lá e já volto pra me fazer aqui o nosso recheio. Eu tenho uma lata de leite condensado que eu já coloquei aqui na panela, aí eu venho aqui com três colheres de sopa de leite em pó, aqui uma caixinha de creme de leite, tá, e 100 gramas de coco, tá, lá. Mexo bem antes de ligar o forro. E esse recheio aqui, gente, num instantinho ele chega na consistência, tá, porque ele não leva leite, né? Então, rapidinho ele cozinha. Agora eu vou ligar o forro. Agora eu vou ficar mexendo aqui até o ponto desejado, mas eu mostro pra vocês, tá? Gente, olha, eu tive que mudar de panela, porque aquela panela preta é um ó, ela queime tudo mesmo, então eu tive que pôr aqui, tá? Agora aqui, ó, vou desligar o fogo. É essa consistência que eu quero, ó, gente, tá? Ó, agora eu coloco aqui, né, na vasilinha, pra poder eu colocar pra esfriar. Vou colocar um plásticozinho aqui por cima, ó. E deixo aqui no cantinho esfriando. E agora aqui nessa panela eu vou colocar um abacaxi pequeno, picado, um abacaxi inteiro. O meu é pequeno, tá, gente? Picadinho, tá? Uma xícara de 240 ml de açúcar. E vou ligar o forro. Vou fazer uma calda aqui, ó, com esse abacaxi. Agora eu vou deixar ele apurar bem aqui, tá? E secar a linha que ele vai criar aqui, tá? Então, gente, olha nesse ponto aqui que eu quero, tá, ó. Ele começa a ficar moreninho. Já secou bastante, ó, a água dele, né? Então, já está bem cozidinho. Agora eu vou desfriar aqui o forro, tá, ó. E vou pôr uma vasilinha pra poder esfriar. Gente, ó, o bolo já assou, tá? Olha que bonitão. Agora eu vou deixar ele esfriar pra eu cortar. E aqui tá o nosso recheio, né, que eu vou misturar aqui depois, tá? Pra gente poder rechear o nosso bolo. Vou deixar esfriar aqui esse bolo só um pouquinho, tá bom? Bom, agora aqui, gente, ó, tira o papelzinho aqui, né? Vou cortar esse bolo aqui. Olha que massa bonita, né, gente, ó. Né? Vou cortar em três partes, tá? Tá? Aí você pega um plástico, assim, de rematimento, né, gente? E coloca aqui assim, ó. Coloca a primeira camada aqui do bolo, né? Aí você vem aqui com o leitezinho, vai colocando aqui pra umedecer um pouco, né, o bolo. Agora esse recheio, gente, olha, eu vou colocar aqui nessa vasilha que tá maior, tá? Porque eu quero misturar aqui, ó, o nosso abacaxi, né, aqui, e também o treme, né, que a gente fez. Misturo bem aqui, ó. Tá cheirando bom aqui, tá, viu, gente? Misturei bem, né? Agora eu venho aqui e ponho aqui, ó. Agora eu venho com o restante, né, do nosso recheio, coloco tudo aqui. Essa última parte aqui, gente, ó, eu vou molhar, vou colocar mais leite aqui, tá? Pra poder molhar o nosso bolo. Pronto, gente, ó. Agora eu fecho aqui, ó, essa partezinha, tá? E vou levar pra geladeira pra ele gelar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Aqui, gente, ó, já vou tirar, tá? Tirar o bolo, já tá bem geladinho. Agora que eu vou passar só um pouquinho de chatirinho aqui, assim. Lembrando, gente, que eu não sou confeiteiro, viu? Aí você separa o chantilly, aqui eu bati dos erros, grama de chantilly bem gelado, tá, gente? Bem gelado mesmo, corta, é, uma colher de açúcar. E aí E aí E aí E aí Então é isso, gente, olha que bonitinho Só assim já ficou lindão, né? Olha, gente, que delícia Olha que fatia linda Nossa, é muito bom Nossa, gente, ó Nossa, maravilhoso Pode fazer, gente Vocês não vão se arrepender Então é isso, espero muito que você tenha gostado Desse bonitinho, muito gostoso Simples demais, mas muito gostoso Ficou muito marquinho Faz aí, me conta o que acharam, tá? E eu conto você no próximo vídeo Então, beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí